RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos falar a respeito de curvas de possibilidades de produção ou fronteiras de possibilidades de produção. E, para isso, temos três curvas aqui, onde estamos relacionando os coelhos com as quantidades de frutas vermelhas. E, claro, muito do que veremos aqui neste vídeo se refere ao contexto dos Estados Unidos. Então, moeda, bancos e sistemas de governos se referem a este país. E a razão pela qual estou mostrando estas três curvas é que elas possuem formas completamente diferentes e queremos pensar a respeito disso. Nesta primeira aqui, nossa curva de possibilidades de produção, ou CPP, é uma reta. Aqui, parece que está se afastando da origem, indo nesta direção. E aqui, indo para a origem. A primeira coisa que eu quero te perguntar é qual desses gráficos descreve uma maior perda de frutas vermelhas coletadas para cada coelho que eu caço? Outra maneira de pensar nisso é conforme eu pego mais e mais coelhos, o custo de oportunidade em termos de frutas vermelhas está aumentando. E qual dessas curvas descreve isso? Se você lembra o que é aumento do custo de oportunidade, você consegue ver facilmente que esta é a curva que eu estou querendo saber. Mas caso você não lembre, eu posso dar uma revisada aqui. Só para ficar claro, como verificamos neste gráfico, o custo de oportunidade em termos de frutas vermelhas está aumentando. Isso significa dizer que minha perda na coleta de frutas é maior a cada coelho que eu caço. Digamos que eu tenha um cenário onde eu consiga colher 300 frutas vermelhas por dia e que eu decida caçar um coelho que esteja atrapalhando a minha colheita. Quando eu faço isso, eu acabo desistindo de pegar algumas frutas vermelhas, mas não tantas ainda, porque, de certa forma, ainda é fácil coletá-las. Pensando em uma lógica de disponibilidade, neste cenário, quando eu tenho muitas frutas vermelhas prontas para colheita, fica fácil de pegá-las. Porque, por exemplo, ainda teremos uma grande quantidade delas em lugares mais acessíveis da árvore. Mas, por causa dessa escolha, eu tenho um custo de oportunidade, ou seja, eu vou colher 20 frutas a menos. Então, note que aumentar a caçada de coelhos em 1 fez com que a colheita de frutas diminuísse em 20. Com isso, o meu custo de oportunidade é de 20 frutas para o primeiro coelho. Agora, digamos que eu veja um segundo coelho que é um pouco mais difícil de se caçar, mas que eu ainda não desista de fazer as duas tarefas ao mesmo tempo. Mas, quando eu faço isso, eu acabo deixando de colher 40 frutas. Ou seja, o meu custo de oportunidade aumentou. Para a primeira decisão, esse custo foi de 20 frutas. Para o segundo, foi de 40. E, daqui em diante, continua com esse padrão. Para caçar o terceiro coelho, eu desisto de 60 frutas vermelhas. Para o quarto, eu desisto de 80. E, para o último, e não menos importante, que é o quinto coelho, que é o máximo que eu posso caçar em um dia, eu acabo desistindo de 100 frutas. Isso porque, aqui, eu vou atrás de um coelho mais ágil, quem sabe, mais difícil de se caçar. E, por isso, eu tenho que desistir totalmente de colher as frutas. O importante, nesse vídeo, é notar essa curva bem aqui. Ela descreve um custo de oportunidade crescente. Com isso, é entendido qual dessas curvas descreve um custo de oportunidade decrescente. Imagine, por exemplo, um cenário onde cada coelho que você caça, você acaba ficando melhor e mais forte para a próxima caçada. Por dedução, acredito que você diga que essa curva aqui seja decrescente. Sim, de fato, ela representa um custo de oportunidade decrescente. E, para isso fazer sentido, vamos voltar ao cenário onde você não está fazendo nada além de colher frutas. E, digamos, que para caçar o primeiro coelho, dessa vez, eu tive que treinar, tive que comprar ferramentas, me alongar, coisas do tipo. Ou seja, eu tive que fazer um esforço maior para caçá-lo. E, por causa disso, eu desisto de colher 100 frutas. Então, o custo de oportunidade para caçar o primeiro coelho foi de 100 frutas. Mas, para caçar o segundo, o meu custo de oportunidade diminui para 80 frutas. Isso porque, digamos que agora que eu peguei o primeiro coelho, eu aprendi, eu melhorei a minha caçada. Eu já me adaptei com as ferramentas, as roupas, coisas assim. E, conforme eu vou fazendo isso, eu vou me especializando cada vez mais na caçada. E, por causa disso, o custo de oportunidade para caçar o terceiro coelho é de 60 frutas. Nesse sentido, perceba que o meu custo de oportunidade está diminuindo. E vamos fazendo isso até o quinto coelho, que tem um custo de oportunidade de 20 frutas. Ou seja, para pegar o quinto coelho, eu estou desistindo de 20 frutas. E isso fica mais fácil de ver olhando para essa curva decrescente, que mostra que o custo de oportunidade é decrescente. E, intuitivamente, você consegue ver que essa reta representa um custo de oportunidade constante. Isso quer dizer que, para cada coelho que você caçar, você acaba desistindo de 60 frutas. Ou seja, toda vez que eu caço um coelho, eu desisto de 60 frutas. Por causa disso, o meu custo de oportunidade para caçar coelhos é de 60 frutas e é um termo constante. E, nesse cenário que criamos, é como se a dificuldade para caçar coelho e coletar as frutas fosse a mesma. Ou seja, eu estou desistindo de uma quantidade fixa de frutas para caçar cada coelho novo. Esse é o custo de oportunidade constante. E você representa ele com uma reta. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!